Para a realização da experiência pH e absorvância foram necessários Tubos de ensaio com várias amostras de água dos Açores Micropipetas e as suas respectivas pontas Indicadores ácido-base Uma caneta de acetato Ependorfos Suporte de tubo de ensaio Soluções de tampão De pH 4 a 10 Uma centrifugadora E um espectrofotómetro Primeiramente Prepararam-se soluções aquosas com valores de pH entre 4 e 10 Depois, em 7 tubos Ependorf Colocou-se 5 microlitros de vermelho de fenol em cada Utilizando uma picopipeta P10 De seguida Adicionou-se a cada tubo Ependorf 995 microlitros de solução aquosa para cada pH E colocou-se a cada solução num espectrofotómetro E colocou-se a cada solução num espectrofotómetro Finalmente, deu-se a absorvância para comprimentos de onda entre os 350 e 800 nanômetros E a partir dos valores obtidos, construiu-se o gráfico de absorvância em função do comprimento de onda Posteriormente, em 4 tubos Ependorf Fez-se, para cada amostra de água recolhida Uma mistura com vermelho de fenol Com os mesmos volumes utilizados anteriormente E devido à presença de partículas em suspensão Foi necessário centrifugar a solução correspondente à amostra 3 E finalmente, repetiram-se todos os passos Desta vez utilizando 10 microlitros de azul de bromotimol Em substituição do vermelho de fenol Adicionando agora 990 microlitros de solução aquosa Vamos lá! procedentes à análise e comparação de todos os resultados. Legenda por Sônia Ruberti